Bom dia, eu sou o Osvaldo da Foralice. A nossa empresa é responsável pela manutenção do Parque Cultural e do Jardim da Casa das Rodas. Nesse momento, a gente se envolveu em um projeto de revitalização do Jardim da Casa das Rodas. Esse processo, esse projeto todo, ele tem diversas pessoas participantes. Todo mundo dando uma pequena ajuda, uma doação de insumos, de plantas, principalmente as roseiras, que são aí da Adriano Gormoi. E a gente está fazendo a parte toda de implantação. O projeto consistiu em tirar algumas poucas mudas antigas e muito velhas, de uns 20, 30 anos, que estavam aqui no Jardim. E substituir por muitas novas, um novo conjunto, mas preservando sempre o modelo original. E aí, esse projeto contou o auxílio e a participação de todos. O pessoal da Casa das Rodas, o pessoal do Parque Cultural Paulista e outras empresas, como o pessoal das Rosas, o pessoal que forneceu os insumos e nós, com o serviço de mão de obra.